Estamos começando do Contando Ninguém Acredita, uma animação bizarra, mas verdadeira e animal. Você que gosta de felinos, preste atenção na fúria desse gatinho. Xaninho, Xaninho, vem cá gatinho, gatinho lindo, vem cá cutitinho, ai! Foi o que gritou um ex-soldado americano quando foi mordido pelo gato da sua própria irmã. Ele queria brincar com o bichano, mas o gatinho não estava pra brincadeira. A mordida gerou uma ferida, que foi ficando feia, mas feia, mas tão feia que virou uma infecção. Em poucos dias, a vítima do gato piorou e o cara teve de ser hospitalizado por semanas. Disposto a se vingar do animal e da animal dona do animal, no caso a sua irmã, o cara apelou. Resolveu tascar um processo. Resultado, ele ganhou mais de 100 mil dólares nos tribunais e ficou feliz pra burro. Quem ficou uma arara foi a irmã do cara. Além de pagar mico no tribunal, ela ficou conhecida na cidade como a dona do gato Pitbull.